Aê DJ Pabla RB, dá no tiro na concorrente, dá no tiro na concorrente Quando ela siga no Parque de El, a sua foda se é bela Quando ela siga aqui na não volada, a sua foda se é bela Aê, gente dos pais, bota o plano tudo nessa porra, piranha Toma, 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 fica a perereca Toma, 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 pica Toma, 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 pica a perereca Toma, 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 pica Toma, 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 pica a perereca Perder, 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 per Aê DJ Pablo RB, lá não tira na concorrente Lá não tira na concorrente Quando ela chega no parque de El, essa fodacinha é bela Quando ela chega aqui na nova lata, a pira é a caixa de perapeta Perereca, toma, 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 pica Toma, 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 pica Perereca, toma, 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 pica Toma, 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 pica Kamab, 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 pica Perere, Perere Vai ao rei Vai ao rei Vai ao rei Tocando, 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 tocando.